São meio de 10, a CID Jovem de Divinópolis tem novo presidente, veja aí. Vitor Nunes Gontijo é o novo presidente da CID Jovem. O órgão complementar da Associação Comercial de Divinópolis tem como objetivo unir os jovens empresários para a promoção de atividades de crescimento profissional. É um desafio grande manter um trabalho que já foi iniciado e agora a gente quer de fato dar alguns passos além. Então é trazer um pouco mais, é aproximar um pouco mais o nosso setor econômico da cidade com os jovens da nossa cidade, sejam eles os adolescentes ou aqueles que estão começando nas suas carreiras, nos seus estudos. A liderança da CID Jovem é acompanhada de perto pela atual gestão da associação. Hoje nós entregamos essa importante função ao Vitor que tem como objetivo o fomento e a ampliação da cultura do empreendedorismo. E desejamos uma excelente gestão nessa nova função do Vitor na CID Jovem. Isso é importante, incentivar os jovens, adolescentes a participar dessas organizações. Suma importância para o crescimento pessoal, crescimento profissional e para a sociedade. Parabéns pela iniciativa e boa sorte ao Vitor, porque a empreitada é daquelas. Pessoal, vamos falar de saúde bucal?